Histórias em quadrinhos é, sem dúvida, uma das artes de comunicação mais populares do mundo. E você sabia que elas são uma forma poderosa de comunicação de massa? Ficou interessado? Então conheça mais sobre o curso de extensão da Fevale, sobre histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos é uma forma de comunicação usando a arte milenar do desenho. Os quadrinhos permitem ao leitor olhar um filme dividido em cenas, onde o ilustrador tem o dom de colocar movimento mesmo com a cena parada. E segundo o ministrante, o objetivo do curso é ensinar e detalhar cada parte do desenvolvimento dessa técnica. É um curso para ensinar basicamente a fazer quadrinhos. Quem não sabe nada de quadrinhos vai sair sabendo no final. São oito encontros de quatro horas, então dá tempo de desenhar bastante, é bastante prático e também tem muita teoria. Na verdade é um mix de técnicas, a gente usa várias técnicas diferentes, desde o mangá até o quadrinho de super-herói, até o quadrinho alternativo. Alexandre destaca a parte prática do curso. Vou ensinar roteiro, bem do princípio, passo a passo, como fazer o roteiro, como ter inclusive ideias para ter o roteiro, uma coisa anterior ainda. Depois o roteiro, depois a linguagem dos quadrinhos, a arte sequencial, como é que funciona, porque cada quadrinho tem uma função específica, o tamanho do quadrinho, o formato, isso não é gratuito, isso tem uma função. E alguns toques de desenho também para quem precisar. Quem não sabe desenhar também vai sair sabendo alguns toques de desenho. O curso não é de desenho, é de quadrinhos, mas claro que a gente vai dar toques de desenho. E se você é daqueles que acham que para desenhar é preciso ter grande habilidade com lápis, e o máximo que consegue fazer é personagens de palitinhos, saiba que nesse curso essa técnica pode ser aprimorada. Inclusive tem um cara que está fazendo muito sucesso agora, publica no New York Times, que ele faz só com palitos. Então o forte dos quadrinhos não é o desenho exatamente, mas a história. Tem que focar mais na história, se a história é boa e o quadrinho é bom, melhor. O desenho é bom, se o desenho é ruim e a história é boa, tudo bem. Agora ao contrário não, se o desenho é muito bom, mas a história é ruim, não leva o quadrinho adiante, ninguém aguenta. O curso é voltado para diversos tipos de público.